Nesse vídeo você vai ver o processo de criação do remake desse orc de 2016, uma das minhas artes mais detalhadas daquele ano. E agora, 5 anos depois, onde é que dá pra ir? O que eu posso melhorar? Como é que você acha que vai ficar? Brushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e enquanto você vai vendo aqui a evolução dessa arte, no fundo, eu vou destruir todos os seus conceitos sobre o que é render em pintura digital neste comentário em áudio aqui, tá bom? Ou não, talvez você já tenha uma definição sobre esse termo muito parecida com a minha hoje em dia aí já na sua cabeça, vamos descobrir. Nesse último sábado agora aí eu fiz o meu primeiro workshop, um aulão intenso de 4 horas ali em cima de um único tema em pintura digital e fiz junto com a Kinoene. E pra me preparar, pra eu ensinar isso daí bem, eu passei as últimas semanas antes disso pesquisando sobre o assunto. E eu fui pegando livros do James Gurney, outros conteúdos que eu achei pela internet de materiais sobre pintura, sobre todo esse assunto. E eu comecei a ficar um pouco assustado porque fazendo essa revisão eu percebi durante esse esforço aí que existe uma diferença bem grande da forma que o termo render é utilizado em inglês por falantes nativos e a forma que nós brasileiros adotamos o uso dessa palavra. Eu perguntei lá no meu Twitter, pra galera que segue o canal, o que eles entendem por render. E houveram duas grandes definições, uma parecia mais abrangente e outra mais restrita. A versão mais restrita dessa definição vinha como finalização e polimento de uma arte, com o objetivo ali de você atingir mais realismo com a adição de detalhes. O termo que resumi bem é esse de finalizar mesmo, algo que vem por último pra deixar o trabalho mais bonito. E a definição mais abrangente do termo, que muita gente passou também, é essa que é mais comum na gringa, né? Nessa versão, renderizar é sobre produzir a ilusão de volume, adicionando ali valores tonais e tentando reproduzir o comportamento da luz, considerando as propriedades dos materiais que estão sendo representados ali. Então o metal vai refletir de um jeito, a pele vai fazer isso daqui, basicamente tudo que vem depois de um rascunho era já a renderização. Quando você começa a blocar luz e sombra e não sei o que, nessa definição aí, é até um pouco engraçado, porque pintar é renderizar nesse sentido, né? Olha só que estranho, né? Como é que o render, em uma das visões, é praticamente todo o processo de pintura e no outro é só a última etapa dele, né? E o que eu fiz? Eu fui procurar nos livros do James Gunn, naquele do realismo imaginativo e aquele do luz e cor lá, coisas sobre render. E eu fui no glossário no final do livro, que tem um monte de definições lá. Eu falei, será que eu vou achar aqui uma definição mais precisa sobre o que é isso? E não tem, não tem. Render é utilizado como um verbo solto no idioma inglês ali, pra falar sobre algumas situações onde ele tá indo mais a fundo, onde ele tá colocando luz e sombra, né? Onde ele tá criando maior definição ali nas coisas. Então, o render nem é entendido em inglês como uma etapa final de polimento, sabe? Essa utilização do termo, ela não é muito comum em inglês. Ela tende a se referir a esse processo mais abrangente. E o que eu fiquei pensando é até em que medida essa adoção nossa de um significado diferente do termo fez com que surgisse muita gente que tá iniciando, especialmente, esse conceito de que pintar melhor é sobre ficar penteando com um brush bem pequenininho, mais e mais risquinhos, marquinhas, poros e texturinhas, né? Pra dar uma hiperdefinição pra tudo que tiver na imagem, porque isso aí sim seria um render melhor, né? Uma pintura melhor. Só que se você tá no começo da sua trajetória, se você ficar investindo em detalhes, não necessariamente vai melhorar a sua pintura, porque você ainda não consegue representar tudo aquilo que tá ali, né? Então, às vezes vira um processo de frustração. O render é frustrante. É no render que eu desisto, porque eu não consigo fazer. Pra além disso, né? Esse problema prático, uma outra consequência que pode acabar culminando de pensar dessa forma é que você fica com uma visão meio objetiva demais sobre o que é bom e ruim em pintura, né? Você escaneia a imagem ali com seus olhos e vê se tem muito detalhe. Se tem é bom, se não tiver é ruim. E isso tira a possibilidade de você enxergar aquela nuance que vem na simplificação. É no contraste de onde tem mais detalhe, onde tem menos, que você gera interesse, que você gera foco. O que não significa, né? Que a gente precisa cair num impressionismo puro, né? Onde tudo é mancha e pincelada e o olho do personagem, na verdade, é um borrão feito com o dedo. Mas, ainda assim, como dizia o Scott Robertson, pra ele, que tem dois livros muito importantes aí que a galera usa muito de referência, é aquele How to Draw e o segundo livro dele que é o How to Render. Então ele separa basicamente em duas etapas, tem desenhar e tem renderizar. E pra ele, renderizar é sobre comunicar ideias com mais clareza. E essa é a abordagem mais abrangente de pintura do termo render. Segundo ela, você adiciona detalhes na medida em que isso te ajuda a cumprir uma meta externa, né? Essa meta de comunicação. E aí, ser detalhado não é algo bom em si, porque detalhe é bom, sabe? O detalhe é bom na medida em que ele atinge essa meta, que é comunicar melhor. Então, nesse orc aqui, talvez valha a pena colocar mais cicatrizes, mais marcas de batalha, mais poros da pele, mais sujeira na cara dele, porque isso vai me ajudar a comunicar com mais clareza que esse personagem é bruto, que ele é grosseiro, que ele é guerreiro. E não porque ter mais detalhes é sempre melhor. E chega uma hora também que você deixa de fazer pintura por pintura, você não tá só treinando uma técnica de execução pra criar imagens, e você passa a criar ilustrações, né? Que têm intenções de comunicação muito mais abrangentes do que um retratinho, às vezes, pode ter, sabe? E você vai ter que botar as suas decisões criativas sempre nessa hierarquia que favorece a melhor leitura daquela composição, né? Você vai tentar facilitar a digestão daquele conteúdo. Então, você vai separar os personagens por planos, você vai ter coisas de maior e menos relevância, você vai ter um ritmo pro olhar da pessoa dentro daquela imagem. E aí, o quão detalhado ou não, o quão renderizado ou não tá um desenho, ele vai servir na medida em que atende essas necessidades. Mas eu acho que ainda vale a pena lembrar que a gente tá lidando, nesse tipo de pintura aqui, com o mundo da representação, né? Da arte figurativa, que não é abstrato. O que a gente tá fazendo aqui, por mais que seja um personagem impossível de existir, algo que é irreal, ele ainda tenta puxar as características do comportamento do mundo natural, pra fazer as coisas serem verossímeis, né? Pra parecer com algo que poderia ser real. Então, a pele tem que parecer pele, o metal tem que parecer metal. É aí que entra esse realismo, né? Nesse nosso processo. E se a gente adicionar, junto com isso, uma perspectiva pragmática, uma perspectiva de praticidade, então, a gente pode dizer que o melhor render é aquele que comunica melhor a sua ilusão de verossimilhança, com o menor esforço investido pelo artista ali. Faz sentido? Quanto mais rápido, com quantas pinceladas você consegue me convencer de que aquele pedaço ali é ouro? De que aquilo ali é um olho? De que aquilo ali é pele, né? Com quanto esforço você precisa fazer pra me convencer disso na sua pintura? Eu sinto que aí tá o melhor render, sabe? Na minha cabeça tá algo ali. E veja como essa definição é muito diferente de o melhor render é o mais detalhado possível, custe o que custar, não importa quanto tempo leve, sabe? E vão ter sim os projetos, haverão sim os momentos em que você vai ter que ser muito mais detalhista, muito mais refinado com todos os aspectos do desenho, porque talvez ele vai ter uma função diferente dentro de um produto, dentro de uma história, dentro de algum lugar, que vai ter outras maneiras de ser exibido aquela imagem, né? Às vezes o pedaço que você tá concentrando não vai ser a única parte que vai ser importante. Também tem essa pegada de estilo, talvez. A ideia de algo hiperreal, algo que tem mais poros do que até a gente consegue ver numa pessoa de verdade, numa distância razoável, né? Algo que é mais real do que a realidade, pode ser que seja o interessante, que seja o foco. Mas que aí seja encarado como um foco, não porque ele é o melhor, mas porque ele é o mais desejado naquele momento. Mas essa ideia de procurar um certo pragmatismo na hora de renderizar, pensa bem, como que isso pode te ajudar na hora que você vai estar estudando, na hora que você vai estar pintando e a sua mente vai estar procurando atalho, vai estar procurando estratégias pra resolver da forma mais prática, ao invés de pensar que render é um negócio chato e o que você vai ter que fazer é ficar horas e horas pincelando ali até algo acontecer que fique bonito, sabe? Tá, então dentro desse processo todo de pintura, Guilherme, eu entendi que o render, ele vai começar ali logo quando você tá falando de volumes, quando você tá falando de valores, quando você tá falando de luz e sombra, e aí você começa a falar de definição de materiais e tudo mais, e aí as coisas começam a chegar ali, você mistura cor, então o render é pintar, e o que a gente tem que pintar é pintar o que seja mais convincente possível, porém não com o maior esforço possível, pode ser detalhado na medida em que for útil, muito bom, Guilherme, tá ótimo, mas o que é então que me dá mais realismo em troca de menor esforço braçal ali na hora de estar pintando? E eu sinto que esse estudo aqui me deu boas ideias sobre qual é essa resposta. Olha só esse cachorro fantocha aqui que eu fiz, né? Muita gente ficou surpresa com esse estudo porque disseram que parece muito real, supondo até ali que era uma foto ou era só um filtro diferente na imagem. Teve gente que disse que o meu parecia mais real do que o da esquerda, talvez porque a minha imagem tem mais sharpness, ela tem mais definição do que a da foto real, né? E muita gente disse que só deu pra ver qual era a pintura quando dava zoom na imagem. Olha que estranho. Quer dizer que o que denunciava que era uma pintura eram os detalhes. Quer dizer então que o realismo vinha de outras coisas na imagem, não os detalhes? É o contrário, é o detalhe que diz que é pintura? Então pode ser que a parte mais importante não é como o detalhe é, mas sim como o detalhe se parece na distância, como que ele ajuda a criar uma ilusão de realismo? Oh, meu Deus! Ai, ai. E o que são essas outras coisas, né? Que compõem a imagem, se não é o detalhe que produz o realismo em si, né? E é justamente todas essas etapas que estão envolvidas no render. E principalmente nesse objeto, que é um objeto simples, né? A construção dos volumes com os valores corretos, né? E a relação desses valores ali pra você simular o comportamento de luz de forma realista, onde ela teria mais brilho, onde ela começaria a curvar pra fazer a sombra nos objetos, onde que estão as oclusões, onde que estão os rebatimentos, a especularidade ali no olhinho. Tudo isso é o que tá fazendo essa impressão de realismo funcionar. E ali, o máximo que tem de detalhe são várias passadas com o brush de pontinhos, e especialmente nas zonas de transição entre luz e sombra, onde a forma tá mudando, onde a forma tá curvando, que fica mais evidente, onde você tem ali aquela textura. E é como se fosse uma ilusão de que tem uma textura muito mais complexa acontecendo ali. Esse orc que a gente tá vendo aqui, ele tem isso em diversos lugares, especialmente na parte de trás da cabeça, que eu coloco uma luz recortada bem forte, e eu corto essa luz, assim como eu fiz também no antigo, só que nesse eu fui mais pesado nessa hora aí, que é de usar um brush de pontinhos pra você recortar a transição daquela luz e sombra ali, e você tem um negócio que parece que todo o resto daquela superfície também tem aquela textura, mesmo que seja só a bordinha que tá com aquilo. Isso é muito interessante. Então até a hora do detalhe, não é sobre fazer um detalhe realmente detalhado, é sobre fazer um detalhe que pareça mais detalhado do que é, é sobre sugestão ainda, é sobre convencer a pessoa sobre um certo material, sobre uma certa iluminação, sobre uma certa aparência, sobre uma certa volumetria, tudo isso tá envolvido aí. E haverão sim projetos onde você vai ter que detalhar muito e detalhar quase tudo, mas pra isso funcionar, você vai ter que saber tudo que tem antes dessa etapa. O render não é o finalzinho do processo, é o processo inteiro. E eu sinto que essa distinção de que o render não é uma etapa final, mágica, onde as coisas ficam realistas com a adição de detalhes, mas sim que o render é o processo inteiro e que todo o realismo tá sendo construído desde o início ali do processo de pintura e que ele sim tem uma etapa de finalização, né? O render tem uma finalização ali, mas não só aquilo, é o render, é tudo que tem antes também. Eu acho que essa distinção do termo, como ele é usado em inglês e como a gente acabou adotando aqui, muita gente acabou adotando esse significado, eu acho que vale a pena eu relembrar essa diferença, mesmo que a gente continue utilizando o render como finalização, eu acho que é legal a gente lembrar disso pra não cair na armadilha de supor que é no finalzinho que algo muito incrível tem que acontecer pra essa imagem começar a ficar boa. E não é assim. O realismo começa de longe, com a imagem ainda pequena, com a seleção dos valores, com a divisão de luz e sombra, é ali que tudo começa. E essa ilusão, ela é arrematada na hora de você adicionar texturas, outros detalhes de materiais e tudo mais. Mas os fundamentos pra tudo isso são os mesmos, né? O render não é um processo separado de pintura. Pelo menos é assim que eu tô enxergando agora aí esse termo e toda essa etapa sobre esse processo. Nesse arc aqui eu tentei ser mais detalhista do que eu normalmente seria, tentei ir mais a fundo nessas ilusões. Talvez eu tenha forçado um pouco a barra em um pedacinho ou outro. Talvez outros lugares eu não tenha definido tanto e eu acho que eu ainda tô encontrando esse equilíbrio. Mas ainda assim, eu gostei muito de refazer esse desenho. Especialmente de ver como eu resolveria, né? Como eu resolvi a anatomia facial dele de uma outra forma. Como que eu produzi um design diferente que é outra etapa desse processo que a gente tem que considerar. E muita coisa aqui que eu gostaria de rever ainda, né? Eu ia mudar isso na barba, ia mudar isso ali, mas eu vou deixar isso pro Guilherme do futuro daqui a alguns anos pra ele fazer um outro trabalho. Espero que eu ainda melhor do que esse. E esse é o nosso Orc finalizado aqui, gente. Comparado com o 2016. Me diz aí, o que você achou do papo? Fez sentido pra você? Você também achava que render era só uma etapa final do último segundinho ali de botar um filtro? Sabendo agora que o termo normalmente inglês é utilizado pro processo todo de pintura. Isso muda alguma coisa pra você? Diga aí pra mim nos comentários e não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais pra não perder a oportunidade de me ajudar com esses assuntos aqui pros vídeos, com a sua opinião, com as suas ideias. E as lives oficialmente retornaram já, hein? Então, ainda sem horário fixo, mas elas estão acontecendo lá na Twitch. Me segue lá pra não perder as notificações do negócio porque tem coisa boa vindo por aí. Então, galera, a gente se vê na próxima. muito obrigado, valeu e falou!